Boa tarde Brasil Hoje não há o que comemorar porque não há independência sem liberdade Hoje o mundo inteiro está com os olhos fixos no nosso país porque aqui está o juiz mais tirânico do mundo chamado ministro Alexandre de Moraes Um criminoso que usa dos seus poderes a qualquer preço para poder silenciar e calar e impedir que nós saibamos a verdade Quando ele derruba o X, o antigo Twitter ele impede não somente a nossa voz mas impede todas as vozes Eu quero agora por gentileza que vocês façam 10 segundos de silêncio absoluto Fiquem em silêncio por gentileza É isso que Moraes deseja para o nosso país Mas o que ele reverteu foi milhões de brasileiros na rua dando um grito pela nossa liberdade Moraes desejado Moraes desejado